Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Introdução Quando eu tinha treze anos de idade, meu pai morreu. Ele desenvolveu um câncer de pulmão aos cinquenta anos que o deixou na cama por um ano antes de finalmente matá-lo. Era um homem humilde e decente que me incentivou a pensar mais profundamente sobre a vida. Eu estava totalmente despreparado para sua morte e lidei muito mal com isso. Tornei-me uma pessoa raivosa e deprimida. Costumava ficar a noite toda na rua, brincando de gato e rato com os policiais locais, invadindo prédios esperando que chegassem para que pudesse correr em jardins e saltar cercas vivas e muros em fuga. Eu estava sempre encrencado, seja por matar aulas na escola, por discutir com meus professores, seja por entrar em brigas com colegas de classe. Quando meu aniversário de dezesseis anos se aproximou, fui convocado ao escritório do diretor que me deu duas opções, me retirar voluntariamente ou ser expulso. Então, acabei saindo e fui posteriormente inserido em um programa especial para jovens problemáticos. Eu sentia que minha vida estava rapidamente saindo de controle. Eu tinha sido rotulado como alguém desprezível pela escola e pelos serviços sociais e realmente não via nenhum motivo para tentar provar que eles estavam errados. Todas as noites, meu pai chegava em casa de seu trabalho como motorista de escavadeira em construções e desmaiava, exausto em uma poltrona, com as mãos cobertas de graxa e sujeira. O trabalho não pagava bem e ele não tinha dois tostões furados. Mesmo assim, jamais se queixou. Quando meu pai era jovem, seu melhor amigo faleceu, deixando a ele, para surpresa de todos, uma fazenda como herança em seu testamento. Ele recusou o legado, devolvendo a terra à família de seu amigo. Meu pai costumava dizer, o dinheiro não lhe trará felicidade. Ele realmente acreditava nisso. Ele me mostrou que há coisas mais importantes na vida e que a verdadeira riqueza vem de estar satisfeito com o que você tem, em vez de desejar ter mais e mais. Depois do funeral de meu pai, minha mãe colocou sua velha carteira de coro na mesa da sala de jantar e disse-me para pegá-la. Eu a abri devagar. Acho que minhas mãos estavam tremendo, mas não tenho certeza do porquê. Lá dentro não havia nada, além de um pedaço de papel bastante gasto. Tratava-se de uma passagem que ele havia arrancado do livro do Êxodo. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Eu estava desesperado para entender o que diabos essas palavras poderiam ter significado para ele. Minha própria jornada filosófica começou precisamente naquele momento, enquanto estava ali, perplexo, com aquele pedaço de papel na mão. Quando fiquei sabendo, muitos anos depois que Marco Aurélio havia perdido o pai em idade precoce, fiquei imaginando se ele teria ficado como eu, à procura de um sentido na vida. Depois da morte do meu pai, me vi absorto em questões religiosas e filosóficas que me perturbaram profundamente. Lembro-me de ter ficado apavorado, com medo de morrer. Eu ficava deitado na cama à noite, incapaz de dormir, tentando resolver o enigma da existência e encontrar algum consolo. Era como se houvesse uma comichão na parte de trás do meu cérebro que eu precisava coçar, mas não conseguia alcançar. Não sabia disso na época, mas esse tipo de ansiedade existencial é uma experiência comum que acaba levando muitas pessoas ao estudo da filosofia. O filósofo Espinoza, por exemplo, escreveu, Percebi assim que estava em grande perigo e me obriguei a procurar, com todas as minhas forças, um remédio, por mais incerto que fosse. Como um homem doente lutando com uma doença mortal, quando vê a morte, certamente estará sobre ele a menos que um remédio seja encontrado. É compelido a procurar tal remédio com todas as suas forças, na medida em que toda a sua esperança jaz nisso. Tomei a frase, Eu sou o que sou, para me referir à pura consciência da própria existência, que a princípio parecia algo profundamente místico ou metafísico para mim. Eu sou a consciência da minha própria existência. Isso me lembrou a famosa inscrição do santuário do oráculo Delfos, Conhece-te a ti mesmo. Tornou-se uma das minhas máximas. Cresci obcecado com a busca do autoconhecimento, por meio da meditação e de todas as formas e exercícios contemplativos. Descobri mais tarde que a passagem que meu pai levou com ele durante todos esses anos desempenha um papel importante nos ritos de uma ordem maçônica chamada Arco Real. Durante a iniciação, o candidato é perguntado, Você é um maçom do Arco Real? Ao que ele responde, Eu sou o que sou. A maçonaria tem uma longa história na Escócia, remontando-a pelo menos quatro séculos, e tem raízes profundas em minha cidade natal, Ar. Meu pai, e muitos dos pais e meus amigos, eram membros da loja local. A maior parte dos maçons são cristãos, mas eles utilizam uma linguagem não denominativa, referindo-se a Deus como o grande arquiteto do universo. De acordo com a lenda apresentada em alguns de seus textos, um conjunto dos ensinamentos originários dos construtores do templo do rei Salomão foi trazido para o Ocidente pelo filósofo Pitágoras e posteriormente disseminado por Platão e Euclides. Essa sabedoria antiga foi supostamente propagada ao longo dos séculos pelas lojas maçônicas medievais. Com a realização de rituais esotéricos e a utilização de símbolos geométricos como o quadrado e o compasso, eles transmitiam suas doutrinas espirituais. A maioria também celebra as quatro virtudes cardeais da filosofia grega que correspondem simbolicamente aos quatro cantos da loja. Prudência, justiça, fortitude e temperança. Sabedoria, justiça, coragem e moderação se você preferir termos mais modernos. Meu pai levou muito a sério esses ensinamentos éticos e eles moldaram seu caráter de uma maneira que deixou uma impressão duradoura em mim. A maçonaria, pelo menos para praticantes sinceros como meu pai, não representava o tipo de doutrina filosófica livresca ensinada nas torres de marfim das universidades, mas sim algo derivado de uma concepção muito mais antiga da filosofia ocidental como um modo de vida espiritual. Acontece que eu não tinha idade suficiente para me tornar maçom e, com a minha reputação na cidade, não teria sido convidado para fazer parte do grupo de qualquer maneira. Então, com uma educação formal insignificante, comecei a ler tudo o que podia sobre filosofia e religião. Não tenho certeza se teria sido capaz de definir o que exatamente estava procurando naquele momento, exceto que seria algo que combinasse de alguma forma meus interesses em filosofia, meditação e psicoterapia. Eu precisava de um princípio mais racional e filosófico para a vida, mas nada parecia se encaixar. Então, tive a sorte de encontrar Sócrates. Eu estava estudando uma coleção de antigos textos gnósticos, descobertos em Nag Hammari, no Egito, influenciados pela filosofia grega. E isso me levou a iniciar a leitura dos diálogos platônicos que retratam Sócrates, o principal filósofo grego, questionando seus amigos e outros interlocutores sobre seus valores mais profundos. Ele tendia a se concentrar nas virtudes primordiais da filosofia grega, posteriormente adotadas pelos maçons. Sócrates não escreveu nenhum livro sobre filosofia, apenas o conhecemos por meio das obras de outros autores, principalmente por meio dos diálogos escritos por dois de seus alunos mais famosos, Platão e Xenofonte. Segundo a lenda, Sócrates foi a primeira pessoa a aplicar o método filosófico a questões éticas. Sócrates desejava ajudar as pessoas a viver com sabedoria, de acordo com o princípio da razão. Para Sócrates, a filosofia era não apenas um guia moral, mas também uma espécie de terapia psicológica. Segundo ele, praticar a filosofia pode nos ajudar a superar nosso medo da morte, melhorar nosso caráter e até nos fazer encontrar um genuíno sentimento de plenitude. Com frequência, os diálogos socráticos são conhecidos por serem inconclusivos. De fato, a insistência de Sócrates em dizer que sabia que nada sabia sobre certos assuntos, chamada posteriormente de ironia socrática, mais tarde inspirou a tradição conhecida como ceticismo grego. No entanto, ele parece ter comunicado ensinamentos positivos a seus alunos sobre a melhor maneira de viver. A pedra angular desses ensinamentos está descrita em uma famosa passagem da Apologia de Platão. Sócrates enfrentava as acusações de impiedade e corrupção da juventude que acabariam levando-o à sua execução. Porém, em vez de se desculpar ou implorar por misericórdia, exibindo sua esposa e filhos chorosos perante o júri como outros fizeram, ele apenas continua fazendo filosofia, questionando seus acusadores e instruindo sobre ética no júri. A certa altura, ele explica em linguagem simples o que significa para ele ser um filósofo. Pois eu saio por aí sem fazer nada além de convencer jovens e idosos entre vocês a não se importarem com seu corpo ou suas riquezas, de preferência ou tão fortemente quanto com o melhor estado possível de sua alma, como eu lhes digo. A riqueza não produz virtude, mas a virtude torna a riqueza e todas as outras coisas boas para os homens, tanto individual quanto coletivamente. Foi assim que ele viveu sua vida e seus alunos procuraram seguir o seu exemplo. Devemos dar mais importância à sabedoria e à virtude do que a qualquer outra coisa. Um filósofo, no sentido de Sócrates, é, portanto, uma pessoa que vive de acordo com esses valores. Alguém que literalmente ama a sabedoria no significado original da palavra. Olhando para trás, percebo que recorri a Sócrates e a outros filósofos antigos para encontrar uma filosofia de vida como a que meu pai havia encontrado na maçonaria. No entanto, como mencionado anteriormente, os diálogos que chegaram até nós geralmente retratam apenas o método de questionamento de Sócrates, em vez de fornecer um relato prático da arte socrática de viver sabiamente. Mesmo que os filósofos antigos não tivessem me fornecido as respostas práticas que procuravam naquela época, eles me inspiraram a ler mais. Meu recém-descoberto senso de propósito também ajudou a recolocar a minha vida nos trilhos. Parei de me envolver em encrencas e me matriculei para estudar filosofia na universidade em Haberdin. Percebi, no entanto, que algo não estava certo. A maneira como abordávamos o assunto era muito acadêmica e teórica. Quanto mais tempo eu passava no porão da biblioteca, debruçado sobre os livros, mais parecia me afastar da concepção original de Sócrates da filosofia como um modo de vida, algo que poderia moldar nosso caráter e nos ajudar a florescer. Se os filósofos antigos eram verdadeiros guerreiros da mente, suas contrapartes modernas se tornaram mais como bibliotecários da mente, mais interessados em agrupar e organizar ideias do que em colocar a filosofia em uso no dia a dia como uma prática psicológica. Após me formar, comecei a estudar e me especializar em psicoterapia, pois aprender a ajudar os outros parecia me oferecer um caminho para o autoaperfeiçoamento que poderia ser associado com meus estudos em filosofia. Foi um período de transição para o campo da terapia. As abordagens psicanalíticas freudianas e junguianas estavam lentamente dando lugar à terapia cognitivo-comportamental, TCC, que desde então havia se tornado a prática dominante de psicoterapia baseada em evidências. A TCC estava mais próxima da prática filosófica que eu estava buscando, porque nos encoraja a aplicar a razão em nossas emoções. No entanto, é algo que você costuma fazer por alguns meses e depois acaba deixando de lado. Certamente, não tem como objetivo nos oferecer um modo de vida completo. A terapia moderna tem, necessariamente, um alcance mais modesto do que a antiga arte socrática da vida. Hoje em dia, muitos de nós buscam apenas uma solução rápida para nossos problemas de saúde mental. No entanto, quando comecei a trabalhar como psicoterapeuta, tornou-se evidente para mim que a maioria dos pacientes que sofriam de ansiedade ou depressão se beneficiava da percepção de que seu sofrimento tinha origem em seus próprios valores subjacentes. Todo mundo sabe que, quando acreditamos piamente que algo muito ruim aconteceu, geralmente ficamos chateados como resultado dessa crença. Da mesma forma, se acreditamos que algo é muito bom e desejável, ficamos ansiosos quando isso está ameaçado ou tristes se já tiver sido perdido. Por exemplo, para sentir ansiedade social, você precisa acreditar que as opiniões negativas de outras pessoas sobre você são relevantes, que é algo muito ruim se não gostam de você e que é importante obter sua aprovação. Mesmo as pessoas que sofrem de um grave transtorno de ansiedade social, fobia social, tendem a se sentir normais quando conversam com crianças ou amigos íntimos sobre assuntos triviais, com apenas algumas exceções. No entanto, elas se sentem bastante ansiosas quando conversam com pessoas que consideram importantes sobre assuntos que consideram muito importantes. Se, ao contrário, sua visão de um mundo fundamental supuser que sua imagem, seu status aos olhos de outros é algo insignificante, a consequência disso é que você estará imune a sentir ansiedade social. Imagino que qualquer um que puder adotar um conjunto de valores mais saudável e racional, indiferente à maior parte das coisas que nos angustia na vida, pode ser capaz de tornar-se mais resiliente emocionalmente. Eu não conseguia encontrar uma maneira de combinar a filosofia e os valores socráticos com algo como as ferramentas terapêuticas do TCC. Naquela época, enquanto estudava aconselhamento e psicoterapia, tudo mudou para mim porque, de repente, descobri o estoicismo. O valor potencial do estoicismo me impressionou imediatamente quando me deparei com os livros do estudioso francês Pierre Hadot, O que é a Filosofia Antiga, 1998, e Filosofia como Maneira de Viver, 2004. Como o último título indica, Hadot explorou em profundidade a ideia de que os filósofos ocidentais antigos de fato abordavam a filosofia como um modo de vida. Meus olhos foram abertos para um imenso tesouro de práticas espirituais escondidas na literatura da filosofia grega e romana que foram claramente projetadas para ajudar a superar o sofrimento emocional e desenvolver a força do caráter. Hadot descobriu que práticas contemplativas se tornaram muito comuns nas escolas filosóficas do período helenístico, algumas gerações após a morte de Sócrates. A escola estoica, em particular, privilegiava o lado prático da filosofia socrática, não apenas por meio do desenvolvimento de virtudes como autodisciplina e coragem, o que poderíamos chamar de resiliência emocional, mas também pelo uso extensivo de exercícios psicológicos. No entanto, algo me deixou intrigado. Hadot comparou essas práticas filosóficas aos exercícios espirituais dos primeiros cristãos. Como psicoterapeuta, percebi imediatamente que a maioria dos exercícios filosóficos e espirituais identificados por ele poderia ser comparada aos exercícios psicológicos presentes na psicoterapia moderna. Rapidamente tornou-se evidente para mim que o estoicismo era, de fato, dentre as escolas da filosofia ocidental antiga, aquela que apresentava a orientação terapêutica mais explícita, com o maior arsenal de técnicas psicológicas à sua disposição. Depois de vasculhar livros sobre filosofia por mais de uma década, percebi que havia procurado em todos os lugares, exceto no lugar certo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, dito em Salmo 118. Enquanto devorava a literatura sobre o estoicismo, notei que a forma da psicoterapia moderna mais semelhante a ela era a terapia comportamental e motiva racional, TREC, a principal precursora da TCC, desenvolvida pela primeira vez por Albert Ellis, na década de 50. Ellis e Aaron T. Beck, o outro pioneiro da TCC, citaram a filosofia estoica como a inspiração para suas respectivas abordagens. Por exemplo, Beck e seus colegas escreveram em Terapia Cognitiva da Depressão. As origens filosóficas da terapia cognitiva podem remontar até aos filósofos estoicos. De fato, a TCC e o estoicismo têm algumas suposições psicológicas fundamentais em comum, particularmente a teoria cognitiva da emoção, que sustenta que nossas emoções são determinadas principalmente por nossas crenças. A ansiedade consiste em grande parte na crença, por exemplo, de que algo de ruim vai acontecer, segundo Beck. Além disso, a partir dessas premissas compartilhadas, o estoicismo e a TCC chegaram a conclusões semelhantes sobre quais tipos de técnicas psicológicas poderiam ser úteis para pessoas que sofrem de ansiedade, raiva, depressão e outros problemas. Uma técnica estoicista particularmente chamou minha atenção. Embora esteja atestado nas fontes antigas, há quase nenhuma menção a algo como a visão de cima, como a Do a chamava, na psicoterapia moderna ou na literatura de autoajuda. Tal visão permitiria assistir aos eventos como se fossem vistos do alto, talvez como fariam os deuses no topo do Monte Olimpo. A ampliação da nossa perspectiva geralmente induza a um senso de equanimidade emocional. Ao praticá-la, notei assim como a Do que ela unifica uma confluência de temas centrais à filosofia antiga em uma única visão. Também descobri que era fácil transformá-la em um roteiro de meditação guiada. Naquele momento, eu já fazia treinamento de psicoterapeutas e palestrava em conferências, podendo guiar salas cheias de terapeutas e estudantes experientes, até 100 por vez, através da minha versão do exercício. Foi surpreendido positivamente ao descobrir que o compreenderam instantaneamente, tornando-se um de seus exercícios favoritos. Eles descreveram como foram capazes de permanecer excepcionalmente calmos enquanto contemplavam sua situação de vida a partir de uma perspectiva desapegada. Comecei a compartilhar meus recursos online em meu blog pessoal. Nos Estados Unidos, o empresário e marqueteiro Ryan Holiday adotou o estoicismo em O Obstáculo é o Caminho, 2014, e The Daily Stoic, Estoicismo Diário, em coautoria com Stephen Hasselman. No Reino Unido, a celebridade televisiva Darren Brown publicou mais tarde um livro chamado Happy, Feliz, com clara inspiração estoica. Esses autores estavam alcançando um público totalmente novo, muito além da academia, e apresentando-os ao estoicismo como uma forma de autoajuda e filosofia de vida. O cientista cético e professor de filosofia Massimo Piliuti publicou o livro Como Ser um Estoico, em 2017. No mesmo ano, o político republicano Pat McDean lançou Estoicismo and the State House, O Estoicismo e o Governo. O estoicismo também estava sendo usado nas Forças Armadas como parte do treinamento de resistência militar do coronel Thomas Jarrett. O executivo da NFL e ex-técnico do New Glenn Patrick's, Michael Lombardi, aderiu a essa filosofia, que passou a ganhar cada vez mais adeptos do mundo dos esportes. Claramente, o estoicismo estava mais uma vez ganhando popularidade, e isso era apenas a ponta do iceberg. Comunidades online de estoicos estavam florescendo, atraindo centenas de milhares de membros em toda a internet. Contando a história do estoicismo Alguns anos atrás, quando minha filha Poppy tinha quatro anos, ela começou a me pedir para contar histórias. Eu não conhecia histórias de crianças, então contei a ela o que me veio à mente. Mitos gregos, histórias sobre heróis e filósofos. Uma de suas histórias favoritas era sobre o general grego Xenofonte. Tarde da noite, quando jovem, ele estava andando por uma passagem entre dois prédios perto do mercado ateniense. De repente, um estranho misterioso, escondido nas sombras, bloqueou seu caminho com um cajado de madeira. Uma voz perguntou da escuridão. Você sabe aonde alguém deve ir se quiser comprar mercadorias? Xenofonte respondeu que eles estavam bem ao lado da Ágora, o melhor mercado do mundo. Lá você pode comprar qualquer mercadoria que seu coração desejar. Joias, comida, roupas e assim por diante. O estranho parou por um momento antes de fazer outra pergunta. Para onde, então, devemos ir para aprender como se tornar uma boa pessoa? Xenofonte ficou estupefato. Ele não fazia ideia de como responder. A figura misteriosa baixou seu cajado, saiu das sombras e se apresentou como Sócrates. Sócrates disse que os dois deveriam tentar descobrir como alguém poderia se tornar uma boa pessoa, porque isso é certamente mais importante do que saber onde comprar todos os tipos de mercadorias. Então, Xenofonte seguiu Sócrates e tornou-se um de seus amigos e seguidores mais próximos. Eu disse a Pop que a maioria das pessoas acredita que há muitas coisas boas. Boa comida, roupas, casas, dinheiro, etc. E muitas coisas ruins na vida. Mas talvez Sócrates diria que elas estão erradas. Ele se perguntava se havia apenas uma coisa boa e se ela estaria dentro de nós e não do lado de fora. Talvez fosse algo como a sabedoria ou a coragem. Pop pensou por um minuto, então, para minha surpresa, ela balançou a cabeça, dizendo Isso não é verdade, papai, o que me fez sorrir. Então, ela disse mais uma coisa. Conte-me essa história novamente, porque ela queria continuar pensando nisso. Ela me perguntou como Sócrates se tornara tão sábio. E eu contei a ela o segredo de sua sabedoria. Ele fez muitas perguntas sobre as coisas mais importantes da vida e, depois, ouviu atentamente as respostas. Então, eu continuei contando histórias e ela continuou fazendo muitas perguntas. Como pude perceber, essas pequenas histórias sobre Sócrates fizeram muito mais do que apenas ensinar coisas a ela. Elas a encorajaram a pensar por si mesma sobre o que significa viver com sabedoria. Um dia, a Pop me pediu para escrever as histórias que estava contando e, então, fiz isso. Escrevi as mais longas e detalhadamente. Depois, li de volta para ela. Compartilhei algumas delas online em meu blog. Contar essas histórias e discuti-las com ela me fez perceber que essa era, de muitas maneiras, uma abordagem melhor para ensinar filosofia como um modo de vida. E isso nos permitiu analisar o exemplo dado por filósofos famosos e considerar se eles fornecem ou não bons exemplos. Imaginei que um livro que ensinasse os princípios estoicos por meio de histórias reais de seus antigos praticantes poderia ser útil não apenas para minha filhinha, mas também para outras pessoas. Em seguida, perguntei-me quem seria o melhor candidato a ser usado como modelo de comportamento estoico sobre quem poderia contar histórias que dariam vida à filosofia e colocariam carne em seus ossos. A resposta óbvia era Marco Aurélio. Sabe-se muito pouco sobre a vida da maioria dos filósofos antigos, mas Marco era um imperador romano. Então, há muito mais evidências sobre sua vida e caráter. Um dos poucos textos estoicos sobreviventes consiste em anotações pessoais para si mesmo a respeito de suas práticas contemplativas, hoje conhecidas como meditações. Ele começa meditações com um capítulo escrito em um estilo completamente diferente do restante do livro, um catálogo das virtudes, os traços que ele mais admirava na família e nos professores. Ele lista cerca de 16 pessoas no total. Aparentemente, ele também acreditava que a melhor maneira de começar a estudar filosofia estoica era com a observação de exemplos vivos das virtudes. Acredito que faz sentido ver a vida de Marco como um exemplo de estoicismo da mesma maneira que ele viu a vida de seus próprios professores estoicos. Os capítulos seguintes são todos baseados em uma leitura cuidadosa da história. Embora tenha recorrido a uma ampla variedade de fontes, aprendemos sobre a vida e o caráter de Marco principalmente nos relatos históricos romanos de Cássius Dio, Herodiano e na História Augusta, bem como nas próprias palavras de Marco em meditações. Em alguns momentos, adicionei pequenos detalhes ou diálogos para dar vida à história. Mas é assim que, com base nas evidências disponíveis, imagino que os eventos da vida de Marco se desenrolaram. O capítulo final deste audiolivro é falado em um estilo diferente, semelhante a uma meditação guiada. Baseia-se intimamente nas ideias apresentadas em meditações de Marco Aurélio, embora eu tenha parafraseado suas palavras para transformá-las em um relato mais longo, deliberadamente destinado a evocar imagens mentais e uma experiência contemplativa mais elaborada. Também incluí alguns provérbios e ideias derivadas de outros autores estoicos. Apresentei-a na forma de um monólogo interno ou fantasia porque senti que era uma boa maneira de apresentar a contemplação estoica da morte e a visão de cima. Este audiolivro inteiro foi projetado para ajudá-lo a seguir Marco na aquisição da força mental estoica e, eventualmente, um sentimento mais profundo de plenitude. Você perceberá que uniu o estoicismo com elementos da TCC em muitos lugares, o que, como vimos, é algo natural, já que a TCC foi inspirada no estoicismo, tendo algumas crenças fundamentais em comum. Portanto, você notará que me refiro a ideias terapêuticas modernas, como o distanciamento cognitivo, que é a capacidade de distinguir nossos pensamentos da realidade externa, e a análise funcional que avalia as consequências de diferentes direções da ação. A TCC é uma terapia de curto prazo, uma abordagem corretiva para problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Todo mundo sabe que é melhor prevenir do que remediar. As técnicas e conceitos da TCC têm sido adaptados para uso na construção da resiliência, para reduzir o risco de desenvolver problemas emocionais mais sérios no futuro. No entanto, acredito que, para muitas pessoas, uma combinação da filosofia estoica e da TCC pode ser ainda mais benéfica, como uma abordagem preventiva de longo prazo. Quando a assumimos como uma filosofia de vida, com a prática diária, temos a oportunidade de desenvolver uma maior resiliência emocional, força de caráter e integridade moral. É realmente sobre isso que esta obra trata. Os estoicos podem ensiná-lo a encontrar um senso de propósito na vida, como enfrentar as adversidades, como vencer a raiva dentro de si, moderar seus desejos, experimentar fontes saudáveis de alegria, suportar dores e doenças pacientemente e com dignidade, exibindo coragem diante de suas ansiedades, lidando com a perda e talvez até mesmo diante de sua própria mortalidade, permanecendo tão inabalável quanto Sócrates. Marco Aurélio enfrentou desafios colossais durante seu reinado como imperador de Roma. Meditações fornece uma janela para sua alma, permitindo-nos ver como ele se guiou por toda essa jornada. De fato, eu convido você, como leitor, a se esforçar para participar desta experiência, uma maneira especial a tentar colocar-se no lugar de Marco e olhar a vida através de seus olhos, através das lentes de sua filosofia. Vejamos se podemos acompanhá-lo nessa jornada, enquanto transformava a si mesmo, dia após dia, em um legítimo estoico. Se o destino permitir, mais pessoas poderão aplicar a sabedoria do estoicismo aos desafios reais e aos problemas cotidianos da vida moderna. No entanto, essa mudança não sairá deste audiolivro. Ela só virá com uma decisão firme, aqui e agora, de começar a colocar ideias como essas em prática. Como Marco escreveu para si mesmo, não perca mais tempo discutindo sobre como um homem bom deveria ser. Apenas seja um. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!